Guanabara no céu de além em suas águas Guanabara culturam canções do Brasil verdes mares, verdes fontes novas praias, céu azul verde joia da cor da esperança que luz no colar do museu do sul Guanabara, oh linda Guanabara no céu de além em suas águas Guanabara murmuram canções do Brasil Guanabara, oh linda Guanabara no céu de além em suas águas Guanabara murmuram canções do Brasil pelas praias lá na areia as espumas do cortejo vem trazer numa queixa sentida saudade do mar na carícia de um beijo ál樣 não 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 Música Em suas águas, Guanabara, murmuram canções no Brasil Música